Olá, sou Wanda Surama, Supervisora de Atendimento do Amaral Costa. Estou aqui hoje para apresentar a nossa mais nova unidade, a Unidade Basílica. Estamos localizados na Avenida Generalíssimo Deodoro, número 1318, bairro de Nazaré, bem em frente ao Cã. Aqui realizamos a maioria dos exames laboratoriais e fazemos agendamento dos demais serviços. O nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta, de 6h30 da manhã às 18h e aos sábados, de 6h30 ao meio-dia. E o nosso horário de coleta é de segunda a sexta, de 6h30 às 17h e aos sábados, de 6h30 às 11h da manhã. Aqui na Unidade Basílica, nós temos um espaço reservado para as crianças, o LabKids. A nossa unidade é bem localizada, é ampla e confortável, além de disponibilizar estacionamento para os nossos clientes. Gostaram do vídeo? Deixe um like e se inscreva no nosso canal!